Esse hip hop, esse desrimador aí, improvisador, se não conhecer a embolada, tá perdendo. Aqui vamos com os mestres da embolada, caju e castanha. Só que eu vou ensinar pros meus filhos aqui, eu não, né? Caju e castanha, vou ensinar o que é a embolada. A embolada, chega aí. A embolada é esse mano. Chega aí, chega aí. Davi fica aqui, toma pra ficar aí, né? Vai, tá aqui, Davi. É um caju e castanha, e Gabriel pensador, agora a gente juntou no negócio. O caju e castanha, e o pensador, com nada mais comprido, e o negócio é vivo. Agora vai conversar aí, com o ponteiro na mão, e com o Gabi fica aqui. Vamos de comisar aí, Gabriel pensador, que está do lado de cá. Ele está do lado de cá, Gabriel pensador, eu sei que ele está aqui com o seu filhinho Davi, E mostrando pra ele, vai mudando pra revidar, e mostrando o seu valor, e nós vamos apresentar. E ele vai se apresentar, ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar, e meu cobrega que convide, essa festa tá bonita, o povo tá distrito. E o meu medo, ele acaba com uma frase, aí ele começa com a outra frase. É mesmo? É. Pode devagar pra tentar fazer junto, vai. E eu, como eu vou te dizer, do resto da embolada, do corpo da poesia, Desculpa o que eu vou falar, Gabriel, eu vou te dizer, Eu quero postar pra aqui, o Gabriel mudaria, agora quer ensinar. O Gabriel vai ensinar, e não é brincadeira, Tão com o pé do mundo, treino, do corpo de nove sacas, E o Davi do lado de lá, e vai dentro do seu marquero, Ele vem no amarelo, de panzeia divina. Tem no amarelo, ele vem pra combinar, E agora eu vou no rap, tem o que continuar, Tamo aqui em Coelha, estamos em Goiás, Daqui a pouco vai rolar, O cachorro da paz, e também tem muito mais, O Davi também canta, vai tirar aquele gripe, E do peito da garganta, é assim que a gente faz, Ninguém perde, ninguém ganha, Gabriel, pensador, o caju e o castanha. E aí, eu sou o Davi, de puta amor, Estou falando do Davi, meu colega, De vantou, de vantou, de vantou, De meu amigo, do Gabriel, pensador. O Timago Mofato, que também é meu irmão, É neto da minha avó, manda na improvisação, Ele é tio do Davi, também de uma MC, Mas também, lá do pandeiro, que ele sabe, Pra curtir, vai lá, faze. Sou grande, Flamengo, é torcedor do grupo, Mas também estou no sertão, também, também no cu. Aplausos O rapaz, o rapaz também está com o cajão, Também está com o cajão, E eu sou lá do sertão, Na terra do boda-boda, Se você demorar aqui, eu vou comer o boda-boda! Aplausos Beleza! Só fazer uma coisa assim, uma falada mesmo, ou se quiser rimar, mas é que o som, eu não estou levando muito a pé que a gente vai conseguir aproveitar o som e essa barata. Tiago, quero chamar Beleza, mas deixa, é porque a gente tem esse projeto de rimadores anônimos e os rimadores aí da nova geração. E a cultura brasileira também tem que estar junto, olha aí, é isso aí, um abraço, um abraço. A moda já fez, né?